O nosso planeta não cansa de nos surpreender. Devido a sua imensidão e tempo de vida, diversas coisas são segredos ainda para nós. Cientistas descobrem diariamente diversas coisas, como por exemplo, novas espécies de animais, plantas e etc. Os arqueólogos buscam objetos perdidos que possam ajudar a decifrar o passado. Com isso, o mundo segue, e vez ou outra, grandes notícias chocam todos. Uma delas que se destacou foi a existência de um continente de 4,9 milhões de quilômetros quadrados submerso. Esse não é citado nos livros de Geografia ou História, mas realmente existe e está localizado ao lado da Austrália. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. A Terra tem um continente secreto escondido. Quantos continentes existem no mundo? Se falarmos em continentes físicos, podem ser apenas quatro. América, Euráfrásia, Austrália e Antártida. Se falamos em continentes políticos, são normalmente seis. América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Em alguns casos, a América do Sul e a do Norte são considerados dois continentes diferentes, embora frequentemente sejam categorizados com subcontinentes da América ao lado da América Central. Geólogos que prestam atenção somente a rochas e não ao que pensam seres humanos, agrupam a Europa e a Ásia em seu próprio supercontinente, o que totaliza seis continentes geológicos. Qual é a resposta certa? As coisas podem ficar ainda mais complicadas com os resultados de um novo estudo da crosta terrestre, na qual cientistas afirmam que há um sétimo continente geológico chamado Zelândia, escondido sob nossos narizes por milênios. Os onze pesquisadores por trás do estudo argumentam que Nova Zelândia e Nova Caledônia não são meramente uma cadeia de ilhas. Em vez disso, esses pedaços de terra fazem parte de uma única placa de 4,9 milhões de quilômetros quadrados de crosta continental, distinta da Austrália. Zelândia Segundo o geofísico Bruce Luyendick, da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, que não esteve envolvido no estudo, os pesquisadores que estão propondo a nova divisão são grandes mentes que reuniram uma coleção sólida de evidências. Outros geólogos devem aceitar suas conclusões. O conceito de Zelândia não é novo. Na verdade, Bruce cunhou a palavra em 1995. Na época, ele não pretendia descrever um continente novo. Apenas falar da Nova Zelândia e Nova Caledônia como uma coleção de peças submersas e fatias de crosta que quebraram de uma região da Goldwana, um supercontinente, há 200 milhões de anos. Classificação Os pesquisadores por trás do novo estudo levaram a ideia de Bruce adiante, reexaminando evidências conhecidas sob quatro critérios que os geólogos usam para considerar um pedaço de rocha um continente. Terra que sobe a uma altura relativamente grande do fundo do oceano. Diversidade de três tipos de rochas. Ígneas, vomitadas pelos vulcões. Metamórficas, alteradas pelo calor e pressão. E sedimentares, criadas pela erosão. Seção de crosta mais espessa e menos densa em comparação com o fundo oceânico circundante. Limites bem definidos em torno de uma área suficientemente grande para ser considerado um continente, em vez de um microcontinente ou fragmento continental. Nas últimas décadas, os geólogos já haviam determinado que Nova Zelândia e Nova Caledônia correspondiam aos itens 1, 2 e 3. Afinal de contas, são grandes ilhas que se afastam no fundo do mar. São geologicamente diversas e feitas de uma crosta mais espessa e menos densa. O último item da lista, uma questão de é suficientemente grande e unificada para ser sua própria coisa, é o que os outros pesquisadores ignoraram no passado. Problemas. Isso porque de relance a Zelândia parece ser toda quebrada. Mas o novo estudo usou mapas de elevação e gravidade recentes e detalhados para mostrar que ela é de fato parte de uma região unificada. Os dados também sugerem que a Zelândia abrange aproximadamente a área da Índia Maior, ou maior que Madagascar, Nova Guiné, Groenlândia e outros microcontinentes e províncias. Não estávamos enxergando. Os dados de satélite também confirmam que a Zelândia não é quebrada como uma coleção de microcontinentes, mas sim unificada. As placas tectônicas têm afinado, esticado e submerso a Zelândia ao longo de milhões de anos. Hoje, apenas de 5% do continente é visível, como as ilhas da Nova Zelândia e Nova Caledônia. Parte da razão pela qual os pesquisadores demoraram tanto para descobrir que se tratava de uma região ligada. Mas e aí? Aceitaremos e classificaremos a Zelândia como um novo continente? Ou essa conclusão não vai passar de uma curiosidade científica? Bruce afirma que a distinção eventualmente terá consequências maiores. As implicações econômicas são claras. O que faz parte da Nova Zelândia e o que não faz parte da Nova Zelândia? De fato, os acordos das Nações Unidas fazem menções específicas de fronteiras continentais como limites que determinam onde o recurso pode ser extraído. E a Nova Zelândia pode ter dezenas de bilhões de dólares em combustíveis fósseis e minerais em suas praias. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Qual a sua opinião, hein? Deixe pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas Pedro Negri